Eu tenho me esforçado muito ajudando a população do jeito do que posso, dentro do que eu posso, Juvan. Até, Juvan, eu, promessa de campanha nossa, que graças a Deus eu tô aqui firme e forte, foi com um carro, Juvan, para disponibilizar para todos aqueles que precisam de assistencialismo na cidade do Recife, Juvan. Estou aqui, Juvan, de peito aberto, de alma lavada, que há dois anos e oito meses, Juvan, eu tenho o nosso veículo agora, que não é mais meu, e sim do povo de Gravatá. A todos aqueles carentes que precisam de atendimento nos vários hospitais da capital pernambucana, Recife. Eu tenho ele, Juvan.